Fala meus queridos, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o K. Hoje eu vou trocar os discos e as pastilhas dianteiros. Pra quem não sabe, eu tenho um K 1.0 2009 e o freio original dele é terrível! Sério, é terrível! Ele usa um disquinho de 239,5mm sólido. Qual que é o problema do disco sólido? Vamos voltar para o básico, tão básico que é óbvio. O que é o freio? O freio nada mais é do que um sistema que tira a energia cinética do carro e transforma essa energia em calor através do atrito. Então o óbvio seria que quanto mais atrito a gente tem entre as pastilhas e os discos, mais o carro vai frear. A área de contato entre as pastilhas e os discos são um dos principais fatores, apesar de nem de longe ser o único. Mas o freio do K, além de ter uma área muito pequena de contato entre pastilha e disco, também dissipa muito pouco esse calor que é gerado durante a frenagem. Então ele é um freio que não permite ser exigido o tempo inteiro, né? Ele é um freio que superaquece muito fácil. E aí o que eu fiz? No meu carro eu tenho freio de EcoSport. É a EcoSport 1.0 Supercharger, 1.6 Etec Rocan e Duratec 2.0 manual. É importante ressaltar que a Duratec 2.0 automática tem o freio maior ainda. São 278mm e no caso da 2.0 manual ela é 258mm. E o disco é ventilado. Então além de ele ter uma área maior de frenagem, ele dissipa um pouco mais o calor, então isso me permite exigir mais do freio com mais frequência. Como por exemplo numa estrada de serra ou num percurso um pouco mais longo. Não que seja algo especial, é só que já é um belíssimo do upgrade pra rua. Inclusive eu gostaria de deixar muito claro aqui que esse não é um upgrade pra uso pesado. Ele é um upgrade pra rua, tá? Se você pega muita estrada de serra, se você faz track day, faz hot lap, não é pra contar com esse upgrade de freio. Eu usei ele na estrada de serra, deu fade, eu quase fui reto numa curva. Mas pro meu percurso diário de 15 minutos até o trabalho, já tá excelente. Eu recomendo pra esse tipo de uso. Já me impediu de bater o carro nos outros, já me impediu de atropelar gente. Então eu recomendo e façam. Então vamos lá. Eu gosto de usar o catálogo da Fremax porque eles tem um catálogo muito completo online. Você coloca lá a marca e modelo e aí eles listam bonitinho todos os produtos que eles têm, todos os códigos, medidas. Então é muito completo, é uma ótima referência quando a gente fala de freio. Então eu uso os discos Fremax BD5344. São discos, como eu já falei, de 258 milímetros. Não custa caro, tá? Custou mais ou menos uns 200 reais. E eu uso as pinças originais da Ford, cujo código é 555 e 556. E se você acha em desmanche, em ferro velho e tal, você acha até que com uma certa facilidade. Na época, eu já não sei como é que estão os preços agora, na época eu paguei 200 reais nessas pinças. E eu uso o fluido de freio da Bosch, DOT 5.1. Não vou trocar hoje porque eu troquei faz poucos meses, então ainda tá bom pra usar. Mas eu sempre recomendo, se você vai fazer a troca, se atenta ao prazo de troca do fluido de freio. Já teve vezes que eu fiquei dois anos sem trocar e, assim, não recomendo, tá? Bom, então por que eu vou fazer essa troca hoje? Por um motivo muito simples. Os discos do meu carro, apesar de não estarem na espessura mínima, eles estavam rachados. Então, tava bem perigoso, né? Além disso, do lado do carona, um dos pinos guia tava travado. E isso tava gerando um desgaste irregular nas pastilhas. Vocês vão ver que do lado do motorista, ainda tinha uma quantidade razoável de material. Então, daria pra eu trocar só os discos e aproveitar as pastilhas. Só que, como do lado do carona, o desgaste tava irregular, então eu achei melhor já trocar o conjunto todo, já lubrificar os pinos guia, tudo bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, chega de conversa e vamos lá trocar os freios. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, é bom certificar de que o carro tá bem firme em cima do cavalete. Eu tirei a roda e coloquei ela aqui embaixo, porque ela vai servir pra apoiar a pinça de freio. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse clipe aqui. Ele é só encaixado, é só usar uma chave de fenda pra alavancar ele pra fora e ele sai. E soltar a linha de freio daqui do amortecedor. Aqui é uma porca 15, é super fácil de tirar ela. E aí, essa pinça vai sair. E aí, a gente vai colocar a pinça de freio aqui apoiada na roda, pra ela não ficar pendurada. E não tracionar a linha de freio aqui. É muito importante isso pra durabilidade e pra segurança. Muito cuidado pra não perder isso aqui. É sempre bom organizar as coisas num cantinho, porque aí a gente sabe que tudo isso aqui vai ter que voltar pro carro. É terrível quando a gente faz algum serviço e depois percebe que sobrou peça, né? Bom, então aqui é como a pinça fica presa na manga de eixo. Nesses dois parafusos aqui e aqui. Eles devem se soltar com uma certa facilidade e aí a gente vai puxar a pinça aqui pra fora. É super fácil de tirar. Às vezes, alguns parafusos podem oferecer um pouco mais de resistência. Quando isso acontece, eu uso um extensor, como nesse caso aqui em que eu usei a própria chave de ronda do carro. Isso multiplica o torque sem a gente precisar fazer mais força. E aí, com isso, esse parafuso ou essa porca vai se soltar bem mais fácil. Uma coisa que pode acontecer é que a pastilha fica presa no degrau formado pela borda do disco. Quando é esse o caso, eu uso uma chave de fenda pra dar um empurrãozinho. É bem mais fácil do que ficar tentando puxar com a mão. Bom, e é assim que ficou. Esse passo é completamente opcional, mas eu acho que já que a gente tá aqui não custa nada limpar, né? Mal não faz. Eu também nunca tive problema com o disco ficando preso, mas sempre que a gente tem oportunidade é bom limpar as peças com as quais a gente tá trabalhando, né? Aqui eu só passei essa escovinha aqui de metal. Ela é super pequena, então ela é boa pra essas áreas que tem menos espaço. E depois eu passei um pano úmido pra tirar a poeira de ferrugem. E é isso. Agora é só colocar o disco novo e eu vou mostrar como é que eu vou trocar as pastilhas. Então, aqui estão as pastilhas. Dá pra ver que tem bastante material ainda. Se o descaste estiver irregular, isso pode ser indicador de algum problema, provavelmente nos pinos guia, que é o que eu vou mostrar do outro lado. Bom, e eu queria falar sobre alguns cuidados que a gente precisa ter com a pinça de freio. Aqui eu já tirei as pastilhas, que essas coifas de borracha que protegem os pinos guia, desse lado elas estão bem íntegras. Os pinos guia estão sem contaminantes, sem nada do tipo. É importante a gente limpar essa parte aqui, onde fica apoiada a pastilha de freio. Por quê? Porque o que a pinça vai fazer? Vai ter uma pastilha que vai ficar aqui e uma outra que vai ser empurrada por esse pistão. E isso vai aumentar o atrito com o disco de freio. Então, a pastilha precisa ter uma área onde ela possa deslizar aqui com o mínimo de resistência possível, pra gente ter uma frenagem mais eficiente. Então, o que eu fiz? Eu tirei essa parte aqui, já dei uma limpada nela. Não precisa ficar perfeito, é só tirar o excesso de sujeira. Eu vou colocar a graxa de rolamento, que ela tem uma resistência mais alta à temperatura. É importante a gente sempre ver aqui, se essa coifa de borracha que protege o pinos guia, se ela está íntegra também. E o pistão, a gente precisa empurrar ele pra dentro. Eu empurrei ele do modo tabajara, com a mão mesmo. É difícil, mas é só segurar aqui e apertar com bastante força que ele vai. Tem ferramentas específicas pra isso, tem prensa, dá pra usar grampo sargento. Tem gente que, inclusive, usa a pastilha velha como ponto de apoio pra prensa, que é uma solução muito inteligente. Mas o importante é empurrar o pistão pra dentro o máximo possível e dar uma limpada aqui na área onde vão ficar as pastilhas novas. Ó, aqui do lado do carona, o negócio tá no modo hard. Essa capa protetora aqui do pinos guia tá rasgada, ela tá sem a tampinha aqui, então entra sujeira. Por isso, a parte móvel da pinça, ela tem uma dificuldade muito grande de se mover desse lado. Aqui ela se move normalmente. Então, é como se toda vez que eu freiasse, ela fizesse esse movimento aqui. Então, a pastilha tá gastando muito mais desse lado do que desse. Outro problema que eu tô tendo, o pistão aqui tá com essa coifa um pouco solta e entrou muita sujeira. Então, eu tô tendo que lubrificar essa parte aqui com graxa. E vou falar que tá complicado de retrair esse pistão, viu? A força que eu tô fazendo aqui não tá escrita, ainda mais eu com essa força de frangote que eu tenho. Mas vamos lá, tá acabando. Bom, então aqui nos pinos guia usa um pouquinho de graxa de rolamento. Ela é muito legal pra esse tipo de componente, porque ela tem uma boa resistência à água e à temperatura. Ó, não precisa ser muita graxa, tá? Só um pouquinho o suficiente pra que essa peça possa se mover sem resistência. Maravilha! Agora é só colocar as duas pastilhas e montar o disco. 20 minutos depois 6 horas depois Então aqui os discos novos. É muito bom lembrar que de fábrica eles vêm com uma camada de óleo pra proteger contra a ferrugem. E a gente não deve colocar eles assim no carro por motivos óbvios, né? Então eu vou usar um desengordurante de cozinha. Dá pra fazer um caseiro também, com detergente e limão. Funciona super bem. Por fim, é só encaixar o disco no cubo e parafusar a pinça de volta na manga de eixo. A pinça de EcoSport tem exatamente a mesma fixação que a do carro, então não precisa fazer nenhuma adaptação. Segundo o manual de serviço da Ford, o torque é de 70 N. Então se você tiver um torquímetro, essa é a hora de usar. E pra finalizar, eu pintei as pinças com essa tinta de alta temperatura pra ficar mais bonitinho. Bom, então eu e o meu querido amigo álcool em gel tivemos que ir no mercado fazer umas comprinhas. E agora vamos ver como é que é, né? Meu Deus do céu, esse carro tá freando muito. Tá muito legal, de verdade. Apesar de, no uso mais pesado, ainda assim não tá bom. Ele ainda tá dando fade, mas assim, pro uso na cidade não tem nada mais pra fazer além desse upgrade de freio do carro pro EcoSport, de verdade. É um negócio assim, que façam, vocês não vão se arrepender, é super tranquilo. Não é caro, se a gente vai pensar no padrão upgrade de freio. E, nossa, o carro fica muito mais seguro, fica muito mais gostoso de dirigir. Você sabe que você consegue parar mais do que você consegue andar. Que é o importante pra gente não causar nenhum acidente. Então, gente, façam, apenas façam. É muito bom dirigir o carro assim. Carro com freio novo é a melhor coisa do mundo. É isso aí. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Só saiam o máximo necessário. E aproveitem essa quarentena pra mexer no carro de vocês em casa. É muito legal. É uma terapia e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, falou. E até a próxima. Fiquem em casa, se cuidem. Olha que imbecil, mano. Não tem seta nessa por... E até a próxima. Obrigado.